Muito bom dia! Hoje temos notícias sobre o mercado de automóveis no Brasil, o novo Jeep Cherokee, a linha 2019 do Equinox, flagra do T-Cross, nova edição especial do Ford GT e a Volvo com conceito autônomo 360C e com o híbrido XC60T8R Design. Para quem sentiu falta, tem recall! E aí, gente? Estreou o quadro novo, ABC do Automóvel, me conta o que vocês acharam, tô doida pra saber. E ó, divulguem, compartilhem com todo mundo, vamos fazer esse quadro bombar, hein? Deixa o like também, comentem, deixem suas dúvidas ou nos comentários ou no e-mail que vai estar aí na descrição, abc.carrosconcamanos.com.br, que a gente quer saber as perguntas de vocês pra fazer os próximos programas. Inclusive, tá rolando sorteio lá no nosso Instagram de um polimento geral de uma oficina aqui de BH. Lá na foto tá escrito direitinho, explicando certinho como faz pra participar e o resultado sai semana que vem. Boa sorte, hein? Quero todo mundo participando. No Instagram, vocês também viram que meus pais estão lá no Brasil Classics Renault Show 2018, né? O encontro de carros antigos que está acontecendo nesse feriado, até amanhã, dia 9, em Araxá, aqui em Minas Gerais. E em breve, tem vídeo aqui no canal mostrando como foi o evento para os apaixonados pelo antigo mobilismo. Para quem é de BH e é motociclista, tem um evento muito bacana sobre segurança, que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de setembro. É gratuito e os endereços e horários também vão estar na descrição aqui do vídeo. Vamos lá! O mercado brasileiro de automóveis está começando a mostrar sinais de melhora e, comparado a agosto do ano passado, teve um crescimento de 14% nas vendas. Para quem não acredita tanto no sucesso dos chineses, depois do lançamento do T40, a Jack também comemorou com um aumento de 40% nas vendas. Mas o mercado de seminovos ainda está mais atraente e a Mercedes quis aumentar sua presença nessa área. Ela tem o programa Mercedes-Benz Certified, uma certificação para seminovos da marca, que garante que a compra de um automóvel com até 5 anos de uso ou 80 mil quilômetros rodados, mantenha a qualidade e a segurança que a marca valoriza. A marca passa a oferecer agora também para os seminovos o programa de financiamento Flexibility. E a Jeep tem novidades com o novo Cherokee. Ele tem novo visual externo, com novo para-choque, capô, faróis e lanternas. Também tem como opcional teto solar panorâmico. O console central foi redesenhado e o porta-malas aumentou, agora com 570 litros de capacidade. Ele oferece um motor turbodiesel 2.2 litros de 150 e de 195 cavalos, com câmbio manual de 6 marchas e automático de 9, respectivamente. O motor turbo a gasolina de 4 cilindros de 270 cavalos. Virá nas versões Longitude, Business Limited, Overland e Trailhawk lá na Europa. Deve vir para o Brasil, mas ainda não há previsão. E a saudade acabou! Olha aí mais um minuto do recall! Desde o começo do ano, a FCA começou o recall dos modelos da RAM 2500 e agora tem uma nova leva. São para os veículos anos modelo 2010, 2012 e 2014 irem até uma concessionária da marca a partir de segunda-feira, agora, dia 10, para que seja providenciada gratuitamente a substituição do conjunto da trava da alavanca de câmbio do veículo. Esse defeito pode fazer com que o carro se desloque inesperadamente, podendo causar danos materiais ou até machucar alguém. Para mais informações, o site e o telefone estão na descrição do nosso vídeo. Agora, para sonhar um pouquinho, o Ford GT vai ganhar uma nova edição especial, a Heritage Edition 2019, com produção limitada a dois anos para lançamento em 2019 e 2020. O super esportivo tem vários itens exclusivos e pintura azul e laranja, homenageando o lendário Ford GT40 vencedor de Le Mans em 1968 e 69. A versão 2019 terá o número 9 estampado no capô e nas portas, enquanto a versão 2020 virá com o número 6, também em homenagem ao vencedor da corrida. Tem pilares A em fibra de carbono aparente e rodas escuras brilhantes de 20 polegadas de alumínio forjado com porcas pretas. Pinças de freio laranja e retrovisores em prata completam o visual. O painel de instrumentos, teto, volante e bancos são revestidos de alcântara preto, estes últimos com costura contrastante em azul e laranja. Para ver o vídeo completo, tem link aí embaixo. Olhando um pouco para o futuro, a Volvo apresenta o novo conceito autônomo 360C. A ideia deles é substituir viagens domésticas de avião, como se você tivesse sua própria cabine primeira classe, sem horas de aeroportos e filas. A base do 360C é de um carro totalmente elétrico, autônomo e sem motorista. O conceito apresenta quatro usos potenciais de veículos de condução autônoma. Um ambiente de descanso, escritório móvel, sala de estar e espaço de entretenimento. Ele aproveita a liberdade de design proporcionada pela ausência do volante e do motor a combustão, proporcionando a capacidade de reinventar a tradicional posição dos passageiros em filas de dois ou três. É, por um lado, não tenho prazer de dirigir, mas também não dá pra reclamar desse conforto todo aí e de ganhar um tempinho ali no trânsito, né? Continuando com a marca, a fabricante sueca abriu a pré-venta no Brasil do XC60 T8 R-Design. É o segundo modelo híbrido da marca, equipado com um motor turbo de 2 litros, que produz 320 cavalos e um motor elétrico de 87 cavalos, alimentado por uma bateria de íons de lítio de 400 volts. Ele faz de 0 a 100 em 5,3 segundos, sendo o carro mais potente e rápido de sua categoria. Chegará em nosso mercado em outubro e será vendido por meros R$ 299.950,00 durante o período de pré-venda. Falando em elétricos, o Marcelo contou tudo sobre o primeiro SUV 100% elétrico da Mercedes. E a coluna do Nasser tem várias matérias, como o fim do estepe externo do EcoSport. Só clicar nesse link aqui pra conferir. Bom, a Chevrolet traz uma novidade tecnológica para a linha 2019 do Equinox. A principal inovação é o detector de pedestre com auxílio de frenagem para a versão topo de linha Premier. Caso detecte risco de atropelamento à frente sem qualquer reação do motorista, o sistema emite um alerta e pode acionar automaticamente os freios para amenizar ou até evitar o acidente, mas só em velocidades de até 80 km por hora. Também terá revestimento premium dos bancos e dos painéis das portas em preto e mantém o motor turbo de 262 cv, tração nas quatro rodas e transmissão automática de nove velocidades. É vendido na versão LT por R$ 142.990,00. Essa versão Premier chega aos R$ 162.990,00 e já está chegando às concessionárias. E o T-Cross da Volkswagen foi flagrado quase sem camuflagem na Europa. A gente já falou um pouco mais dele no minuto da semana passada, com direito a videozinho mostrando um gostinho do carro, que vai ter uma grande grade frontal com faróis integrados, e na traseira uma faixa em LED que une as lanternas. As linhas vão ser ligeiramente diferentes por aqui e o carro deve aparecer em grande estilo no Salão do Automóvel de São Paulo. A gente vai estar lá e vai mostrar tudo para vocês. Não esquece de assistir o quadro novo, contar para a gente o que achou, divulgar, e amanhã tem o teste do Emílio do Onyx Active 1.4 automático, a versão top de linha. Será que ele foi bem ou levou para o chão de orelha? Fiquem ligados aqui no canal amanhã, 8 horas da manhã, que vocês vão ficar sabendo. Um beijo, tchau! Vamos lá, que eu já estou sozinha, abandonada em casa, gravando sem ninguém. Vamos pensar certo. Muito bom dia! Hoje temos várias coisas que eu não consigo lembrar o quê. Fiquem ligados aqui no canal. Canal.